Vida! Vida! Amor! Amor! Puta que pariu aqui não tem nem sinal pra que que eu vou ligar! Amor! Deus do céu! Vem cá baixo do pão cu! Amor! Vida! Acorda! Vida, pelo amor de Deus! Como é que se dirige esse carro? Vida, pelo amor de Deus! Vida, pelo amor de Deus! Que é o Fala tu, fala tu. Dou pra ser um ninja ou não dou? Salve rapaziada pra você que tá chegando no canal. Me chamo... E pra você que tá aqui novamente, seja bem-vindos a mais esse vídeo. Que hoje é um vídeo que... Me parei. É foda. Ó, vou me arriscar. Opa! O que é, boi? Hoje eu vou fazer uma troll. Fela da pudásticas. Com a Kelly. Fica aí, não vai sair não. Só uma voltinha. Não. Hoje eu vou fingir que vou passar mal, gente. No carro. E aí, chega aqui no banheiro, na cara do coração. Ei, finge assim. Ei, nós temos que estar juntos, tá ali. Naquela hora que eu quero ver a casa. Não, preste atenção, gente. Olha o que eu vou fazer. Desça, eu não sou o filhado da pudástica. Vou pegar, vou levar ela pro interior. Vou fazer aqui. Vou lá na casa do avó, vou apresentar ela. E vou num lugar que não tem área e vou passar mal no lugar. Poxa, eu tava pensando nisso. Tu faz assim, ó. Mugênimo, mugênimo. Começa a levar o carro, assim, pular lá e para. Aí, para. Fala que eu vou acelerar o carro e que eu ajudei assim. Meu, me leve. Rapaziada, hoje eu vou fazer essa trollagem. É uma das trollagens mais pesadas que eu vou fazer até hoje na história do canal. Então, essa trollagem já merece aí uns 30 mil likes, que eu sei que vocês conseguem. Preparados? Perceb a atenção. Eu vou posicionar a câmera e já vou deixar o pau corando direto gravando, entendeu? Porque aí quando, para poder não se confiar, quando chegar lá na frente, que sair de área e tudo, aí eu vou passar mal e não sei o que eu vou fazer. Só acompanhe. Quero que vocês comentem e deixem a nota de 0 a 10 para a minha atuagem. de Rede Globo Nacional, eu vou fazer nesse evento. Então é isso. Até daqui a pouco. Deixa o like, se inscreve no canal e me segue na rede social. O que? Tá zindo daquelas contadas no peito? Mentira, vida. Agora não tanto assim, bebe água. Toma. Ei, Valdeni, para, bebe água. Vida. Vida. Ei, para de brincadeira, amor. 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 Mano, no meio. Ah, meu. Amor. Amor, acorda. Ei. Valdeni, se tu tiver com a onda comigo, tu vai ver. Amor. Vou ter que parar. Eu aqui não tenho nem sinal para que eu vou ligar. Valdeni. Meu Deus. E a... Amor. Amor. A onda está me zoando. Amor. Amor. Meu Deus do céu, como ele é maço. E agora? Eu não sei nem andar nesse carro. Eu tenho que abrir. Amor. Amor, sério. Fala comigo. Amor. Ei. Tu está me zoando, não está? Amor. Ei. Ei. Meu Deus do céu. Amor. Eu falo da madeira. Amor. 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 Eu falo da madeira. Como é que eu vou tirar ele daqui? Eu não acordei ele! Como é que afasta o branco? Amor! Ô Vina! Vida, acorda! Vida, pelo amor de Deus! Vida! Vida! Mano, como é que você dirige esse carro? Amor! Não! Mano, vai me encaver! Como é que eu faço? Se eu tirar daqui o carro vai descer! Pai! Como é que isso acontece no meio do Max? Amor! Amor! Ei! Ele tá respondendo! Ele tá respondendo! Amor, por favor! Amor! Amor! Ele vai zoando comigo! Tu vai e vem! Vida! Vida, acorda, vida! Ei! Ei! Amor! Amor! Acorda! Amor! é o que eu tô nesse cantão de Zé chegamos chegamos onde? como é que tu tá passando mal? hoje não me fala nada ô vida tava tendo sono tão burro que sono pra o direito tu desmaiou eu? tá é doida me levanta dentro do carro venda dentro do carro o cara é doida nossa foda que male eu me segurei muito Maravilha! Se liga, se liga, se liga! Maravilha! Como é que você ainda... Liga aí pra galera! Vai me pagar por aí, viu? Eu tava preocupada de verdade, amor! Vai tomar no teu! Maravilha! Não para que essas brincadeiras vejam de hora! A pessoa não tem noção, não! Era só bater a tua preocupação comigo! Vê se tu se preocupava com eu! Você é retardado por acaso? Porra, lindo! Dá oi pro pessoal! Deixa você ser mais educada! Ou ficou com raiva? Fique aí! Pegando meu coração pra duveta! Passar um papel na boca! Ai, que acho! Rapaziada! Só dá merda! Vai cagar, vá! Cadê a água? Chegar lá em casa eu volto com vocês! Sim! Ô, meu Deus! Agora eu vou desligar essa câmera! Vai me acabar daqui pra cá! Vou até segurar aqui os ouvidos! Tá merda, pessoal! Como é que tá uma brincadeira dessa? Não tem noção, não! Ô, mamãe! Tá bom! Opa! Tomei do nada! Não tinha nem como eu ligar pra ninguém! Nós estamos no interiorzão! Trouxe ela pro interiorzão, ó! Valeu, família! Dá vontade nem de ligar a câmera do papo dela no Esculhambar comigo! Mas, enfim! Até daqui a pouco! A Zianinha deu ruim! Ela tá no Esculhambar! Ela nem tá aqui mais em casa! Ela disse que foi pra casa dela! Que tava muito de raiva comigo! Então ela já foi pra lá! Vou deixar ela respirar, tomar um ar! Ah, porque, na moral, foi muito pesado! Eu tô aqui com o coração partido! Eu quero comprar um chão pra ela! E ela ficar linda! Então é isso! Se inscreve no canal! Ativa o sininho! E até o próximo vídeo! Deixa aí seu comentário! Uma próxima sugestão de vídeo! Valeu!